Departamento de Patologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Por se tratar de uma sessão oficial da Universidade Federal de Santa Catarina, solicito a todos que se elenciem em seus celulares. Em nome da direção do CCS, agradecemos aos membros da Comissão de Avaliação, professora Maria Antônia Zancanaro de Figueiredo, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora Vânia Regina Camargo Fontanella, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Jean Nunes dos Santos, da Universidade Federal da Bahia. E como presidente da banca, a professora Eliane Regina Pereira do Nascimento, professora do Departamento de Enfermagem desta universidade. Antes de transferir a presidência, quebrando o protocolo, manifesto publicamente a satisfação de poder participar dessa abertura de uma professora que pavimentou toda a sua trajetória em cima da ética, da lisura, do companheirismo e da doação para a universidade. Então, poucas pessoas que eu conheci dentro dessa instituição tiveram uma trajetória de tanta plenitude no ensino, na pesquisa, na extensão e na administração. Portanto, vejo que esse momento de celebração dessa apresentação de memorial de atividades acadêmicas para a promoção à classe E, professora titular da professora Helena Rietti Correia River. Então, nesse momento, transfira a presidência dos trabalhos para a professora Eliane Regina Pereira do Nascimento, que irá conduzir essa sessão e peço licença para sair da sala. Então, muito obrigado aos membros dessa comissão por terem aceito participar desta promoção à classe E e agradeço, em nome da direção do Centro de Ciência de Saúde e desejo a todos ótimo trabalho. Muito obrigado. Obrigada, professora Margini. Então, dando continuidade, boa tarde a todos os presentes, os que nos acompanham, em especial os membros da banca, a professora Helena, que vai apresentar o seu memorial, a todos os professores que devem estar prestigiando esse momento da professora Helena, os professores do Departamento de Patologia, do curso de Odontologia, alunos, parentes, amigos. Então, cumprimento a todos. E agradecer a presença de todos nesse momento importante da professora Helena. Então, nós vamos dar início à sessão de avaliação do Memorial de Atividades Acadêmicas da professora Helena Riet Corrêa Ribeiro, candidata à promoção à classe E, professor titular da carreira de Magistério Superior da Universidade Federal de Santa Catarina. A comissão avaliadora, designada pelo diretor do Centro de Ciências da Saúde, professor Fabrício de Souza Neves, por meio da portaria 270-2021-CCS, é constituída pelo professor Jean Nunes dos Santos, da Universidade Federal da Bahia. O professor Jean Nunes dos Santos possui doutorado em odontologia, patologia bucal, pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Universidade Federal da Bahia, nos cursos de graduação e pós-graduação em odontologia, e pesquisador bolsista do CNPq nível 1D. Por sete anos, foi patologista, consultor na Universidade Estadual de Feira de Santana, publicou vários artigos completos em periódicos especializados, além de ser orientador de mestrado e doutorado em odontologia. Ordena e colabora com vários projetos de pesquisa e tem participação em várias bancas examinadoras e comissões julgadoras. Foi o representante da área de patologia bucal da Câmara Técnica do Conselho Regional de Odontologia, na Bahia, como também representante da Faculdade de Odontologia no Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão, no Conselho Superior de Pesquisa e Extensão, da Universidade Federal da Bahia. Participou como membro do Comitê Odontologia, de Odontologia, nas duas últimas treinais, 2010 e 2013, e na última quadrenal de 2016. Membro titular do Comitê Assessor do CNPq, área de odontologia, do período 2018 a 2020. Tem experiência na área de odontologia, com ênfase em patologia bucal, atuando como anatomopatologista e, principalmente, nos seguintes temas, lesões bucais e dos ossos maxilares, como cistos e neoplasias, reparo tessidual e imuno-estoquímica, e, mais recentemente, biologia molecular. A professora Maria Antônia Zanganaro de Figueiredo, da PUC Rio Grande do Sul, é graduada na Faculdade de Odontologia, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutora em Estomatologia Clínica, pela mesma universidade. Atualmente é professora titular de Estomatologia do curso de Odontologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, da PUC Rio Grande do Sul, é chefe do Serviço de Estomatologia do Hospital São Lucas, da PUC, atua nas áreas de pesquisa, com ênfase no câncer bucal, efeitos adversos da rádio e quimioterapia e materiais de preenchimento facial. A professora Regina Camargo Fontanella, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente da BENO, Associação Brasileira de Ensino Odontológico. Atua na área de odontologia, com ênfase em radiologia odontológica, educação em odontologia e odontologia do solo. Essa sessão, então, será presidida por mim, Eliane Regina Pereira do Nascimento, professora do Departamento de Enfermagem da UFSC. Gostaria, então, de dizer para a professora Helena, que é um prazer muito grande, professora Helena, estar nessa sessão, que é tão importante para você e para nós da UFSC, e ainda mais presidindo essa sessão. Então, a professora Helena Rietti Corrêa, Rivero, é lotada no Departamento de Patologia do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora apresentou, então, como a primeira etapa desse processo para a professora titular, o Memorial de Avaliação de Desempenho, referente aos semestres de 2019-02 a 2021, 21-01, primeiro semestre, e obteve um total de 75,98 pontos, o que é superior à pontuação mínima exigida de 40 pontos. Então, obteve quase o dobro. Parabéns. Quanto em regime, quando em regime de dedicação exclusiva, DE. E, portanto, foi considerada apta apresentar o seu Memorial de Atividades Acadêmicas. O Memorial de Atividades Acadêmicas consiste em um documento de caráter descritivo, analítico, quantitativo e qualitativo da trajetória do docente, apresentado em defesa pública, a qual se constitui na segunda etapa do processo de promoção à classe E, que é professor titular. Assim, a professora Helena contará com até 50 minutos para a exposição pública do seu Memorial, e, na sequência, prosseguiremos, então, com a arruição de até 20 minutos de cada membro da comissão avaliadora, com igual tempo para réplica pela candidata. Já adiantamos. Nós faremos, então, uma pausa, um breve intervalo de 15 minutos, após a primeira arruição. Então, eu passo agora, a palavra para a professora Helena para a sua apresentação. Sucesso! Obrigada, Eliane. Então, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui com essa banca, me apresentando o meu Memorial de Atividades Acadêmicas. Agradeço a apresentação do professor Magine e da professora Eliane. Agradeço a banca, que é constituída pela professora Eliane, pelo professor Jean, pela professora Maria Antônia e pela professora Vânia, por terem aceitado fazer essa avaliação do meu Memorial de Atividades Acadêmicas. E também agradeço aos membros suplentes, que foi o professor Silvio, a professora Ângela e a professora Rosana. E também agradeço a Sheila, que está nos dando toda a assessoria técnica para as apresentações dos memoriais dos professores nesse semestre. Bom, então vamos lá. Então, fazia tempo, estava comentando, fazia tempo que eu não senti um friozinho na barriga. Mas faz parte. Então, eu vou apresentar, então, o meu Memorial de Atividades Acadêmicas, que consiste do período desde que entrei na universidade, do segundo semestre de 2005 até o primeiro semestre de 2021. Então, como o professor Magine e a professora Eliane já me apresentaram, eu sou lotada no Departamento de Patologia do Centro de Ciências da Saúde. Eu, 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 é difícil a gente conseguir condensar tudo que a gente tem para apresentar em 50 minutos, então, eu organizei a apresentação do meu Memorial em seis capítulos. Vou começar falando, então, da minha biografia resumida, porque até eu acho que esse histórico é importante para a gente entender como é que a gente chegou até aqui. Eu sou nascida no Uruguai, na cidade de Montevidéu. Minha mãe, Mari Alba Ribeiro, ela tinha formação em magistério, mas dedicou praticamente toda a vida a cuidar dos filhos. Nós éramos seis irmãos, que tem uma foto dela com as cinco filhas. Eu sou a mais velha das meninas, tenho um irmão mais velho. e ela era uma pessoa com, que tinha uma riqueza cultural muito grande, né, e embora ela tivesse se dedicado a cuidar da família, ela sempre foi uma grande estimuladora da carreira profissional das filhas, né, ela, eu sempre digo que ela criou a gente sempre para sermos mulheres independentes. Então, ela tem uma carga muito grande, né, nessas minhas escolhas profissionais. O meu pai, Franklin Hedt Corrêa Amaral, ele é médico veterinário, também com formação em patologia, né, foi professor da Universidade da UDLAR, no Uruguai, depois foi professor titular na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade Federal de Campina Grande, e hoje ele está como professor visitante na Universidade Federal da Bahia. Ele continua atuando, então, ele também foi pesquisador do CNPq por muitos anos, e ele continua ainda atuando na parte de pesquisa. No ano de 1975, o meu pai foi fazer um curso de pós-graduação na Austrália, então, nós moramos um ano na cidade de Melbourne, na Austrália, então, aqui tem uma foto minha com o meu irmão, né, na época eu tinha dois anos de idade. Em 1977, então, nós mudamos para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Pelotas, onde o meu pai começou a atuar, então, como docente na Universidade Federal de Pelotas. Eu morei por 10 anos dentro do campus universitário da UFPEL, né, nessa, aqui vai aparecer nessa setinha, nessa casinha aqui que eu consegui resgatar pelo Google Earth, então, eu praticamente me criei dentro da Universidade Federal de Pelotas, né, desde pequenininha, meu pai costumava muito ir trabalhar nos finais de semana na faculdade de veterinário, e a gente, né, a filharada ia tudo junto com ele, então, desde pequenininha, eu já tive o contato com o microscópio, a gente ficava catando folhinha, catando bichinho para olhar, para poder olhar em microscópio, então, daí eu acho que já vem a minha vontade de ir para o lado da microscópia. Eu estudei em escolas públicas, em toda a minha formação de primeiro e segundo grau, no primeiro grau no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, e no segundo grau no Colégio Municipal Pelotense. Em 1993, então, eu passei no vestibular para odontologia, e comecei o meu curso, então, na Universidade Federal de Pelotas. Durante meu curso de graduação, eu fiz estágio no Ambulatório Clínico do Centro de Diagnóstico e Estotopatologia, e fui monitora das disciplinas de Patologia 1 e Patologia 2, que seriam a Patologia Geral e a Patologia Bucal. Nesse período, eu tive a honra, né, de trabalhar com as professoras Clinéia, Lenita, Lourdes e Gladys, que eram as professoras da disciplina, que também tiveram um papel bastante importante nessa minha escolha, né, do caminho profissional que eu tomei. Depois de formada, eu ainda fiz durante um ano, eu continuei como estagiária, né, no Centro de Diagnóstico e Estotopatologia, ali trabalhando com as professoras da patologia. Nesse período, eu tive as minhas primeiras publicações, né, que foram fruto da minha atuação durante a graduação, e nesse ano que eu fiquei como estagiária. No período de 1999 a 2001, então, eu fiz o meu mestrado, meu mestrado foi feito na UFMG, sobre a orientação da professora Maria Caça Ferreira de Aguiar. Esses são os dois principais produtos, né, os artigos que vieram da minha dissertação de mestrado. Depois, no final de 2001, eu fiz a seleção para o doutorado, na USP, na USP eu fui orientada pelo professor Fábio Dalmas Nunes, também fiz o doutorado de 2001 a 2003, né, então fui orientada pelo professor Fábio. Esses também são os dois principais artigos que eu publiquei durante o meu doutorado, tiveram outros artigos que também foram produtos de trabalhos paralelos e de co-orientações que eu fiz com alunos da graduação. No final do doutorado, eu recebi o convite do professor Flávio DeMarco para ir, para voltar para Pelotas, na época eles tinham uma bolsa ProDoc do programa de pós-graduação deles, que estava sendo, que estava vaga, né, porque a pesquisadora que estava nessa, com essa bolsa ProDoc, ela acabou passando no concurso, e aí ele me convidou para ir para Pelotas, eu fui para Pelotas, mas nesse meio do caminho, todas as bolsas ProDoc foram canceladas pela CAPES, né, eu acabei ficando um ano como professora voluntária na UFPEL, nesse um ano eu auxiliei em disciplinas tanto da graduação quanto da pós-graduação, e também coorientei um trabalho de mestrado, e nesse período também eu acabei inscrevendo para vários concursos, né, dentre eles o concurso aqui da UFSC, que abriu a inscrição no final de 2003, né, nesse período também eu casei, o meu marido era, o Márcio, né, ele era professor da Universidade Católica de Pelotas, e abriu o concurso na UFSC aqui, tanto para mim quanto para ele no mesmo concurso, então nós fizemos concurso na mesma semana. Eu fui selecionada no segundo lugar, nesse concurso foi um concurso extremamente difícil, tinha mais, tinha 20 tópicos, dentre esses tópicos, tinham tópicos de patologia bucal, de patologia geral, de estomatologia, de patologia médica, e de medicina forense, tanto que o tópico que caiu na minha prova foi de traumatologia forense, né, mas eu acabei sendo aprovada e fiquei em segundo lugar. Na época existia a possibilidade de abrir mais uma vaga, então eu poderia ser aproveitado o mesmo concurso, porque o professor Nazareno Gil, que era professor do departamento de patologia, ele estava migrando para o departamento de odontologia, nesse meio do caminho acabou abrindo a vaga de substituto, eu fiquei um ano como professora substituta aqui na UFSC, e em 2005, então, eu fui, saiu a vaga, né, do professor Nazareno, e eu fui nomeada, então, como professora adjunta da UFSC. No período de 2013 a 2014, eu fiz o meu pós-doutorado no Queen Mary, em Londres, né, fiz trabalho de pesquisa nesse Instituto Blizzard, que é um instituto de pesquisa enorme que tem do Queen Mary, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Ken Parkinson, né, durante esse um ano, então eu trouxe algumas imagens aqui do laboratório, estrutura de pesquisa deles lá, era fantástico, isso aqui todos são bancadas de pesquisa, isso aqui era um corredor que tinha tudo de freezers menos 80, então uma estrutura maravilhosa. Eu trabalhei com cultura de células, esse foi um dos laboratórios que eu trabalhei durante esse período, né, nós fomos, né, eu, meu marido e o Lucas, né, que é meu filho, hoje ele está com 14 anos de idade, fomos os três para Londres, eu fiz o pós-doc, então, no Queen Mary, o Márcio fez no Imperial College, e o Lucas começou a alfabetização dele numa escola pública de Londres. Bom, vou falar um pouquinho, então, do que foram as minhas atividades aqui dentro da universidade, né, aqui a vista do prédio do Centro de Cultura e Eventos da UFSC, né, vou começar falando, então, das minhas atividades de ensino e orientação, desde que eu entrei na universidade, eu atuo principalmente na disciplina de patologia bucal, né, a minha principal atuação dentro do ensino, hoje em dia eu compartilho a disciplina com os professores, com os professores, Felipe Modro e Felipe D'Autoé, e a professora Liliane, que está comigo na disciplina desde que eu entrei, né, no início éramos, era a professora Liliane, eu e o professor Nazareno, aí o professor Nazareno migrou para o Departamento de Odontologia, eu acabei entrando, então, como adjunto na vaga dele, em 2007, então, o Felipe entrou, também no concurso, e em 2014, o professor Felipe D'Autoé. Aqui eu coloquei a média de alunos que nós temos nessa disciplina, que são mais ou menos 53 por alunos, e a minha carga horária média semestral. Eu também participei em quatro semestres do estágio supervisionado interdisciplinar, aqui eu coloquei uma grade de todos os semestres que eu atuei dentro da disciplina de patologia bucal, até 2008, ela era denominada PTL 5107, e a partir da reforma curricular que ocorreu em 2008, ela passou a ser denominada PTL 7003, no ano de 2007-2002, aqui eu não lecionei porque eu estava de licença maternidade, e no ano de 2013 foi quando eu saí para o postdoc. Só avisando os membros da banca, se vocês clicarem naqueles quatro quadradinhos que tem embaixo, abre a tela inteira para vocês, talvez fique mais fácil para visualizar. Dentre os desafios que eu enfrentei quando eu entrei aqui na universidade, foi muito em relação à estrutura, nós tínhamos os microscópios que nós usávamos em aula prática, eram esses, essa é a foto de um dos microscópios que o professor Felipe acabou armazenando para a posteridade, então era muito difícil visualizar qualquer tipo de lâmina nesses microscópios, e em 2006, então, nós fizemos um projeto junto com a professora Liliane para tentar conseguir a renovação dos microscópios de aula prática, então nós batalhamos junto a pró-reitoria de graduação e conseguimos, então, acabamos sendo contemplados com esses microscópios novos, da Olimpus, essa é a nossa sala de aula prática hoje, além dos microscópios da Olimpus, nós também conseguimos um microscópio das AIS que tem transmissão, hoje a gente usa para a explicação das lâminas histológicas, também conseguimos uma sala mais ampla para acomodar os alunos. Dentro da pós-graduação, eu comecei as minhas atividades no PPGO pela área de concentração em endodontia, na época não tinha área de concentração em diagnóstico bucal, então isso foi em 2008, todas essas, eu participei de todas essas disciplinas, mas eu vou dar ênfase principalmente nas disciplinas de metodologia do diagnóstico laboratorial 1 e 2, que são as que eu mais atuo dentro do programa, e que são disciplinas, embora elas não sejam obrigatórias, todos os alunos do diagnóstico, é recomendado que eles façam, e não somente os alunos do diagnóstico, mas os alunos que acabam fazendo pesquisa nos laboratórios de imunohistoquímica e de histologia, eles acabam fazendo, pelo menos, a disciplina 1. Então, essas duas disciplinas são disciplinas nos quais os alunos vivenciam toda a prática de diagnóstico do nosso laboratório de patologia bucal, então esses alunos, eles acompanham desde o recebimento do material, a macroscopia, até a liberação dos laudos histopatológicos, então aqui a gente tem uma imagem dentro do laboratório dos alunos do mestrado e doutorado fazendo a macroscopia, sempre com a orientação dos professores que ministram a disciplina, que somos eu, o professor Felipe Módulo e o professor Rogério Gondack, e esses alunos, eles acompanham toda a nossa rotina diagnóstica, e a gente também faz a discussão dos casos que são acompanhados durante as rotinas, né, então aqui a gente vê um seminário em quais a gente está fazendo a discussão dos casos. Claro que com diferentes graus de aprofundamento, dependendo se é a disciplina 1 ou a disciplina 2, mas na disciplina 2, os alunos ficam responsáveis pela, inclusive, pela escrita dos laudos e com a supervisão dos professores. Então, com relação às minhas orientações, eu tenho uma, a minha primeira orientação de doutorado concluída foi em 2018, do acadêmico Diogo Lenz e Capela, tá, eu tenho a felicidade de dizer que todos os trabalhos meus orientados, né, por mim, todos foram publicados, então essa é, essa foi a publicação do trabalho do Diogo. Como eu disse para vocês, eu comecei as minhas atividades de orientação dentro do PPGO, no mestrado, na área de concentração de endodontia, então, minha primeira conclusão de orientação foi da Caroline, em 2009, nós trabalhamos com apoptose em cistos radiculares, e na sequência, com a Cláudia, né, Bócio, que foi um trabalho que eu fiz em coorientação com o professor Eduardo, da endodontia, nós trabalhamos com uma análise de biocompatibilidade em experimento em ratos, né, e os dois trabalhos foram também publicados, em revistas com impacto bastante alto. Somente em 2012, eu tive minha primeira conclusão de orientação dentro da área de diagnóstico bucal, a Graziele foi a minha primeira orientada, né, de mestrado dentro da área de concentração em diagnóstico bucal, na sequência, eu orientei a Camille, a Camille, eu comecei a orientação dela em 2012, em 2013 eu fiquei fora para o pós-doutorado, mas a gente continuou trabalhando de forma remota e quando eu retornei para Florianópolis a gente fez a defesa dela, também publicamos os trabalhos dessas acadêmicas. Depois eu orientei o Victor, o Victor, ele já tinha especialização em cirurgia bucomaxilofacial e nós trabalhamos na dissertação dele com análise do metabolismo ósseo em ratos, também, ele concluiu a dissertação dele em 2016, produto da dissertação nós publicamos, então, uma revisão sistemática e o trabalho de pesquisa dele, e as últimas conclusões, né, de trabalhos dentro da orientação do diagnóstico bucal foi do Bubacar Embaló, o Bubacar, né, a gente, conhecido como Bubar, ele é aluno estrangeiro de Guiné-Bissau e a Andressa também concluiu no mesmo ano a dissertação dela, também, esse ano, nós tivemos o aceite desses dois trabalhos, né, Andressa agora é minha orientada de doutorado e o Bubar, ele continuou fazendo, faz doutorado na, continuou no PPGO, mas na área de saúde coletiva. Atualmente, eu oriento quatro alunos de doutorado e três alunos de mestrado. Também coorientei alguns trabalhos dentro do PPGO da área de concentração em diagnóstico bucal de doutorado e um trabalho da implantodontia e também coorientei quatro dissertações de mestrado, três áreas de concentração em diagnóstico bucal, duas, uma orientada pela Liliane e duas, uma orientada pela Mabel e outra orientada pelo Rogério e também coorientei o trabalho da Caroline da Rocha que fez o mestrado no programa de pós-graduação em engenharia elétrica, nós trabalhamos com a parte de inteligência artificial e ela concluiu em 2018. Esses são os alunos que eu já orientei de iniciação científica, eu coloquei aqui somente os que tinham bolsa e aqui eu saliento que estes que estão com asterisco, todos eles continuaram os estudos após a formação em pós-graduação desses alunos, a Fernanda acabou fazendo o doutorado comigo, está fazendo, atualmente ela está com o doutorado trancado, a Graziele fez o mestrado comigo, depois fez o doutorado na URGS e o Felipe hoje é meu colega de disciplina, ele acabou fazendo mestrado e doutorado na USP e o Pedro ele hoje é aluno também do mestrado, mas na área de concentração em clínica odontológica. Também oriento alunos de TCC, de trabalho de conclusão de curso, lembrando que os trabalhos de conclusão de curso eles foram instituídos no curso de odontologia após a reforma curricular que ocorreu em 2018, até hoje eu tenho então 12 desculpem 15 trabalhos de conclusão e tenho três em andamento de alunos da graduação, do curso de graduação em odontologia. Aqui uma vista do prédio da reitoria, vou falar um pouquinho então da minha produção intelectual de 2005 a 2021 eu tive 70 artigos publicados, desses 66% com acadêmicos do programa de pós-graduação, 21% também com a participação de acadêmicos da graduação, 21% desses artigos são com parceiros de outras instituições de pesquisa do Brasil, 10% com parceiros internacionais e 13% dessa minha produção principalmente de 2005 e 2009 são de trabalhos que foram feitos antes de eu entrar na universidade. Nesse quadro eu fiz uma comparação da minha produção intelectual de 2005 a 2013 e de 2014 até o atual então eu tive um aumento significativo da produção intelectual principalmente após o pós-doutorado e isso eu acredito que não seja somente pelo impacto do pós-doutorado que teve um impacto muito grande na minha pesquisa mas também em função da possibilidade de captação fomento eu tive um projeto CNPQ aprovado após isso e isso tem uma importância muito grande na produção intelectual e também na captação de alunos eu comecei a ter mais alunos mais orientados dentro da pós-graduação isso também acabou impactando nessa minha produção intelectual atualmente pelo Web of Science eu tenho um índice H10 pelo Scopus o meu índice H é 12 então aqui dá para ver que eu estou numa cadeia crescente de citações e de produção aqui eu coloquei está pequenininho nesse aumento mas como eu disse se vocês aumentarem ali em cima ele aparece inteiro coloquei os meus artigos mais citados e os que estão agora em destaque são os que coincide dos mais citados na Scopus e na Web of Science com relação as minhas atividades de pesquisa e extensão eu faço parte do grupo de pesquisa em diagnóstico bucal da UFSC que é composto por professores do núcleo de odontologia hospitalar principalmente do ambulatório de estomatologia do HU e pelos professores do laboratório de patologia bucal da UFSC junto ao PPGO então nós atuamos na área de concentração de diagnóstico bucal sendo que a área de concentração e diagnóstico bucal então teve início o mestrado em 2010 e o doutorado em 2014 nós temos duas linhas de pesquisa dentro dessa área de concentração eu atuo principalmente nessa linha de pesquisa de estudo dos eventos celulares e moleculares envolvidos nos processos fisiológicos e patológicos de interesse para odontologia eu vou falar um pouquinho do histórico em relação aos projetos de pesquisa e extensão dentro da UFSC porque é importante a gente contextualizar como eu falei para vocês quando eu cheguei na universidade a gente não tinha nenhuma estrutura para não tinha laboratório de patologia bucal e a gente não tinha nenhuma estrutura de laboratório para as pesquisas na área de patologia existia laboratório de pesquisa na área de materiais que já era muito bem consolidado mas na área de patologia de laboratório de patologia de imunistoquímica a gente não tinha absolutamente nada então eu comecei fazendo um projeto de consultoria junto a um laboratório de patologia médica online lab via fundação de ensino e engenharia de Santa Catarina então eu fazia os laudos de patologia bucal frente a esse serviço e o dinheiro que era arrecadado que eu recebia em função desses laudos era depositado na conta do projeto via FESC e com esse dinheiro com esse provento que veio desse trabalho de consultoria a gente conseguiu comprar os primeiros equipamentos os primeiros material de consumo para começar a fazer pesquisa na nossa área dentro da UFSC como não havia espaço de laboratórios dentro do CCS esses projetos tanto esse primeiro que foi o primeiro projeto de pesquisa que foi a evidenciação de micronúcleos em células epiteriais na mucosa oral de pacientes diabéticos com doença periodontal e a implementação do laboratório de patologia bucal da UFSC que nós começamos a fazer os primeiros casos diagnósticos começamos muito lentamente com os casos que vinham do ambulatório de estomatologia mas esses projetos eles funcionaram junto ao departamento de ciências morfológicas do centro de ciências biológicas como eu disse a gente não tinha espaço físico para esses laboratórios dentro do CCS até esse momento isso foi possível graças a uma parceria do professor Ricardo Tramonte que na época era chefe do departamento de morfologia e o professor Cláudio Amante que era o coordenador do curso de graduação em odontologia então por meio desses dois professores a gente conseguiu entrar dentro dos laboratórios o professor Tramonte abriu as portas para a gente e a gente começou muito lentamente então a desenvolver um trabalho de pesquisa e de extensão dentro da UFSC em 2007 então eu fui contemplada com o edital da FAPESC de jovens pesquisadores com essa com o provento desse financiamento a gente conseguiu comprar então o estotécnico e conseguimos comprar o micrótomo rotativo que nós não tínhamos e aí a gente inicialmente o nosso projeto então que era de de implementação do laboratório de patologia bucal ele passou a ser chamado de desenvolvimento de um centro de referência em diagnóstico e pesquisa em patologia bucal no estado de Santa Catarina e posteriormente então a gente consolidou o laboratório com o projeto de extensão diagnóstico histológico de doenças da boca no laboratório de patologia bucal que é um projeto que funciona até hoje no qual a gente faz toda a parte de diagnóstico laboratorial mais recentemente nós voltamos a ter um projeto de consultoria só que aí hoje dentro do nosso laboratório de patologia bucal no qual a gente recebe material externo a UFSC de consultórios particulares é um projeto que ele é feito via fundação de amparo da pesquisa da universidade da FAPEU então também os proventos desses casos que a gente diagnostica eles vão para a conta junto a FAPEU e é o que tem nos ajudado nesses períodos quando falta material melhorias também da infraestrutura a gente acaba usando essa verba o laboratório de patologia bucal então ele funcionou até 2009 junto ao departamento de ciências morfológicas do CCB em 2009 então nós conseguimos um espaço junto ao prédio do CCS era uma uma salinha bem pequena ficava embaixo da escada do hall do CCS os alunos costumavam brincar que era o quartinho do Harry Potter na época somente em 2012 nós conseguimos nos mudar para o bloco H o bloco H é o bloco da pós-graduação do CCS só que o bloco H ele só foi inaugurado em 2012 então em 2012 a gente conseguiu então ter uma estrutura melhor de laboratório né e somente em 2012 né aqueles equipamentos que foram comprados com esse projeto financiado o histotécnico a gente só montou ele mesmo em 2012 porque a gente não tinha espaço para montar até esse momento então o laboratório de patologia bucal hoje funciona junto ao núcleo integrado de pesquisas odontológicas né que é o laboratório de pesquisas do PPGO que funciona no CCS hoje a gente tem toda a estrutura montada para análise histológica de materiais tanto o laboratório de patologia bucal como outros trabalhos de pesquisa são desenvolvidos nesse laboratório hoje o laboratório de patologia bucal conta com três patologistas né eu professor Felipe Módulo que entrou então em 2007 e o professor Rogério Gondag que entrou em 2013 nós três que tocamos tanto o laboratório de patologia bucal como aquelas duas disciplinas da pós-graduação que são relacionadas ao laboratório o laboratório de patologia bucal então teve sua fundação em 2006 até até né atualmente nós temos mais ou menos 4.500 casos diagnosticados por meio do laboratório a gente faz então os laudos histológicos para todos os casos biopsiados no curso de graduação e pós-graduação em odontologia da UFSC nos ambulatórios do núcleo de odontologia hospitalar do hospital universitário a gente também presta serviço para diversas prefeituras e centros de especialidades odontológicas do estado dentre esses curitibanos São José Imbituba Itapema Ibirama Ituporanga Rio do Sul também para o hospital infantil Joana de Gusmão para o hospital governador Celso Ramos e para o hospital regional de São José e vi o projeto de consultoria para consultórios particulares em 2005 então nós conseguimos registrar o nosso biobanco junto ao CONEP que foi necessário para a gente poder desenvolver as pesquisas utilizando os casos diagnosticados por nosso laboratório Então hoje dos casos diagnosticados então a gente também acaba fornecendo material didático por meio de lâminas histológicas para as disciplinas de patologia geral e bucal da graduação tem aquelas duas disciplinas da pós que funcionam também junto como ensino junto às atividades do laboratório de patologia bucal as disciplinas de metodologia do diagnóstico laboratorial e odontologia um e dois nós já temos 15 15 dissertações de mestrado que foram desenvolvidas utilizando os casos do laboratório seis teses de doutorado 52 trabalhos de iniciação científica e TCC e mais de 40 artigos publicados aqui eu não estou contabilizando somente a minha produção mas também do grupo de pesquisa como um todo eu vou falar um pouquinho então dos meus projetos guarda-chuva que são os meus principais projetos de pesquisa desenvolvidos nesse período um deles então é a avaliação biológica de tumores odontogênicos benignos com crescimento infiltrativo junto a esse projeto guarda-chuva nós temos já uma tese de doutorado concluída duas dissertações de mestrado três orientações de FIBIC duas orientações de TCC e quatro artigos publicados esse projeto ele é desenvolvido em parceria com o serviço de anatomia patológica do HU porque até a gente até 2013 nós não tínhamos laboratório de imunistoquímica então a gente trabalhou muito em parceria com o SAP tanto que todos os meus artigos publicados dentro desse projeto tem a colaboração da professora Daniela Serafim Couto Vieira que é desse serviço o papel do Estroma no desenvolvimento e progressão do câncer de boca que foi um projeto que eu comecei a desenvolver após o meu pós-doutorado também que teve financiamento do CNPQ no edital universal da faixa B então nesse projeto tem uma tese de doutorado que tem andamento duas dissertações de mestrado concluídas três orientações de FIBIC duas orientações de TCC e quatro artigos publicados então com os proventos com a verba que a gente conseguiu nesse projeto somado às verbas de dois projetos que nós já tínhamos aprovados um coordenado pelo professor Rogério Gondack e outro pelo professor Felipe Módulo nós conseguimos montar então o laboratório de imunistoquímica também ali no núcleo no laboratório de pesquisas do PPGO aqui uma das nossas alunas de doutorado Andressa fazendo as reações e aqui também é importante salientar a importância da verba PROAP para manutenção do laboratório então anualmente aqueles reagentes que são em comum de todos os projetos a gente acaba adquirindo com a verba PROAP como por exemplo os kits de secundário o DAB a gente acaba adquirindo com verba do PROAP um outro projeto guarda-chuva foi o levantamento das doenças bucais diagnosticadas pelo laboratório de patologia bucal da Universidade Federal de Santa Catarina no qual foram desenvolvidos vários trabalhos principalmente de PIBIC e TCC no qual os alunos fazem o levantamento dos casos a gente já teve uma orientação de PIBIC 15 orientações de TCC 6 artigos publicados e a participação também em 5 artigos de estudos multicêntricos então esse é um dos trabalhos publicados que a gente mostra casuística nesse aqui foi de lesões hiperplásicas da mucosa bucal foi o trabalho de conclusão de curso do Lunardo Longo que foi coorientado pela Camille a Camille na época era doutoranda do PTGO e o trabalho do seu bloco no projeto do seu bloco também foi um projeto bastante importante foi um dos primeiros projetos que a gente começou a ter produção dentro da UFSC que foi a avaliação do método do seu bloco como exame complementar no diagnóstico clínico de lesões de aspectos císticos e tumorais dos maxilares é um projeto desenvolvido em parceria com a professora Liliane Janete Grando do Ambulatório de Estomatologia junto a esse projeto a gente já tem uma dissertação de mestrado concluída uma orientação de TCC seis orientações de iniciação científica desculpem uma orientação de iniciação científica da FAPESC e seis artigos publicados e recentemente no encontro no encontro de patologia digital que ocorreu no ano passado da SOBEP eu também dei uma palestra sobre seu bloco nesse congresso virtual recentemente nós montamos o Laboratório de Cultura de Células na verdade a gente acabou montando o Laboratório de Cultura de Células no início desse ano também foi graças ao financiamento do CNPQ de dois projetos um coordenado que eu também participo desses projetos um coordenado pelo professor Eduardo Antunes Bortoluzzi que também ganhou o edital universal no mesmo ano que eu ganhei o meu edital universal foram comprados todos os equipamentos para a montagem do Laboratório de Cultura de Células e por meio desse projeto que foi feito em parceria com a professora Carolina Mária Barcelos da Silva que ela é professora do Departamento de Ciências Morfológicas é patologista também ela coorienta o Gilberto que está nessa imagem aqui ele é meu orientado de doutorado é o primeiro projeto que a gente está desenvolvendo dentro do Laboratório de Cultura de Células então é muito recente e deu bastante trabalho para a gente conseguir montar e recentemente eu fui contemplada também com a edital universal da FAPESC esse ano também com um projeto que é continuidade do projeto do Gilberto também no final do ano passado nós conseguimos montar o Núcleo de Microscopia e Microanálise e aqui eu saliento a importância do Centro de Ciências da Saúde principalmente na figura do professor Celso Espada que era diretor do centro até o ano passado no qual a gente conseguiu adquirir o microscópio multi-observadores que nós não tínhamos então foi muito pelo apoio do professor Celso Espada que a gente conseguiu adquirir esse equipamento e também saliento a importância do nosso projeto de consultoria da FAPEU que também foi importante para a gente conseguir fazer equipar esses equipamentos por exemplo câmera de captura nós compramos adequação do espaço físico foi feito com verba do nosso projeto de consultoria aqui eu saliento alguns trabalhos nossos que foram premiados no congresso da SPPQO que é o principal congresso de pesquisa da odontologia esse foi em 2019 na 36ª reunião anual da SPPQO que recebeu menção honrosa foi o trabalho de tese da Jussara que foi orientada pela professora Mabel e coorientada por mim ela fez um período de sanduíche em Michigan sobre orientação do professor Jacques Knorr e esse ano nós tivemos dois trabalhos que também receberam menção honrosa uma no prêmio Miaksal que foi o trabalho de conclusão da Laura que foi coorientado pela doutora Andressa e esse trabalho no painel de aspirantes também os dois na área 7 que foi um trabalho que foi feito pelos doutorandos Andressa e Buba e com o mestrando André também sou revisora de vários artigos de várias revisora de artigos para várias revistas científicas como revisora ad hoc essa é uma atividade que eu gosto muito de fazer mas ela fica muito limitada ao tempo que a gente tem disponível dependendo do período a gente tem mais disposição para aceitar artigos para revisar dependendo do período a gente tem menos então nesses últimos quatro anos que eu fui coordenadora da pós-produção foi uma atividade que acabou ficando um pouco de lado agora que eu estou retomando também já fiz pareceres de projetos para a FAPESC e para a CAPES aqui uma vista do nosso centro de ciências da saúde para os que não conhecem com relação as minhas atividades administrativas eu separei as minhas atividades administrativas aqui relacionadas ao departamento ao centro ao PPGO e à UFSC junto ao departamento eu fui supervisora do laboratório de patologia bucal de 2008 a 2012 e depois de 2014 a 2016 fui coordenadora de extensão do departamento de patologia no ano de 2016 e fiz parte de três comissões de avaliação de desempenho de docentes em estágio probatório junto ao CCS eu participei por muitos anos e ainda participo da comissão de seleção e acompanhamento do programa institucional de bolsas de iniciação científica da UFSC do PIBIC para mim essa é uma das comissões que eu mais gosto de participar da UFSC é sempre uma oportunidade de trabalhar com professores de outros departamentos então sempre é muito enriquecedor e a gente acaba avaliando projetos de outras áreas que eu acho que também é uma experiência muito positiva como coordenadora da pós-graduação eu fui membro da câmara de pós-graduação da câmara de administração do CCS e atualmente eu faço parte da comissão de levantamento das necessidades de infraestrutura prioritárias para pesquisa no CCS junto à Universidade Federal de Santa Catarina então de órgãos centrais eu fui membro como também como coordenadora da pós-graduação eu fui membro da câmara de pós-graduação como representante dos coordenadores de PPGs do CCS de 2018 a 2021 também fiz parte da comissão de seleção para projetos seletivos para bolsa no Brasil no exterior oferecidos pelo programa print da CAPES da PROPG e atualmente faço parte do comitê permanente de CT Infra no período de 2017 a 2021 então eu fui coordenadora do programa de pós-graduação eu fui eleita em 2017 juntamente com a professora Mariane Cardoso para coordenar o programa de pós-graduação em odontologia bom é importante aqui a gente ressaltar que o PPGO é um dos programas mais antigos da UFSC mas ainda assim sendo um dos programas mais antigos é um programa que vem a várias avaliações com uma nota baixa frente à avaliação da CAPES então quando a gente assumiu a coordenação do PPGO a gente assumiu com o propósito de reorganizar todo o projeto para que a gente todo o programa para que a gente conseguisse atingir a nota 5 no final do quadriênio né então dentre o que nós fizemos entra então atualização dos marcos regulatórios reorganização da estrutura curricular adequação da pós-graduação do programa as modificações da ficha de avaliação da CAPES elaboração do planejamento estratégico e implementação da autoavaliação né as principais dificuldades que nós tivemos nesse período foram a mudança na ficha de avaliação que ocorreu no início do quadriênio né até o final do ano passado nós tivemos um corte de aproximadamente 40% das bolsas do programa isso também foi um impacto muito grande para o nosso programa ficamos um ano sem chefe de expediente né a Ana que era nossa secretária do PPJO por anos por anos ela aposentou em 2019 nós ficamos quase um ano sem chefe de expediente então aprendi a mexer em todos os sistemas da USP em função disso e no final do nosso mandato com a pandemia né que foi toda uma readequação né das disciplinas de todo o programa para o ensino remoto mas foi uma grande satisfação para mim foi uma das eu diria das minhas funções dentro da USP foi uma das que mais me trouxe satisfação né uma das porque eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de professores extremamente competente né todos trabalhamos com muita vontade de mudar o programa de melhorar o programa para que a gente conseguisse atingir a nota 5 né no final dessa avaliação quadrienal agora está suspensa a avaliação né a gente não sabe como é que vai ser né isso gera uma certa frustração mas nós estamos bem otimistas com relação a essa nota então aqui uma foto né de alguns professores e alunos do programa no congresso da STPQ no último congresso presencial que nós tivemos aqui eu saliento também com relação a minha atividade dentro do programa também foi uma oportunidade muito grande que eu tive de conhecer melhor o programa de pós-graduação né em 2019 a pós-graduação da USP fez 50 anos então a gente fez todo o resgate histórico do nosso programa de pós-graduação eu juntamente com a Mariane com o auxílio da professora Isabel Cristina Santos Almeida que foi coordenadora antes de mim ela terminou a coordenação e aposentou na sequência e também com a ajuda do professor Rogério Henrique Ridelbrante que foi o primeiro coordenador do PPGO que ele infelizmente faleceu no ano passado então a gente conseguiu fazer esse resgate além disso também assim o fato de ter sido coordenadora me propiciou participar do conselho da unidade do CCS participar da câmera da pós-graduação eu participei de todas as reuniões de coordenadores da CAPES nesse período então isso fez com que eu tivesse uma visão bastante ampliada tanto em relação à universidade como um todo quanto em relação à pós-graduação do Brasil foi um período muito rico para mim atualmente a gente está fazendo então os 50 anos comemorando os 50 anos do PPGO a gente tem vários eventos agendados para a semana que vem está lá na página todos vocês estão convidados a participar aqui é a vista de uma das entradas da UFSC bom eu procurei então nesse memorial apresentar as principais atividades que eu descrevi até o momento dentro da universidade mas claro que isso não significa a finalização de uma etapa muito pelo contrário eu acho que eu estou em plena ascensão docente então eu trouxe a partir daqui as principais perspectivas a partir desse momento o que eu pretendo ainda fazer dentro da universidade com relação ao ensino então a gente vivenciou com esse período de pandemia toda uma readequação para o ensino remoto e aí a gente teve a necessidade de modernização da disciplina de patologia bucal então acho que está mais do que na hora da gente fazer um banco de imagens histológicas a gente vê que vários outros cursos tem então é uma das coisas que a gente pretende fazer que eu pretendo fazer dentro da universidade também como coordenadora da pós-graduação eu senti uma necessidade muito grande dos alunos que estão terminando o curso de que tem uma preparação para a pós-graduação então também gostaria muito isso é uma vontade já antiga que eu tenho de oferecer uma disciplina optativa de preparação para a pós-graduação para os alunos da graduação e pretendo também junto com a EPGO continuar atuando no aprimoramento das disciplinas do programa principalmente com visto com vistas a integração entre as disciplinas das diferentes áreas de concentração e das linhas de pesquisa do programa com relação a pesquisa eu tenho um dos nossos planejamentos e aí eu digo planejamento porque é um planejamento que eu faço junto com o Márcio né de que a gente faça um novo estágio de pós-doutorado de repente daqui a três anos é uma vontade que eu tenho também de fazer vou continuar batalhando junto por fomento junto as agências de fomento né para financiamento dos projetos de pesquisa a gente vê o quanto é importante ter financiamento vou continuar também batalhando pela bolsa de produtividade isso é uma coisa que eu faço desde que eu entrei na UFSC né anualmente a gente faz o pedido de bolsa de produtividade infelizmente na odontologia tem muito poucas bolsas né mas vou continuar batalhando por isso e pretendo continuar orientando acadêmicos nos mais diferentes níveis e também fazer uma supervisão de pós-doutorado que é uma atividade que eu ainda não realizei dentro da universidade né a gente até teve a seleção de uma aluna que queria fazer o pós-doutorado isso foi antes da pandemia mas houve né todas as bolsas de pós-doutorado da CAB foram congeladas ela acabou né não assumindo essa bolsa eu iria orientar ela né que foi a Camille né eu iria orientar ela nessa bolsa de pós-doutorado mas infelizmente acabou não acontecendo porque as bolsas todas foram né foram suspensas da CAPES com relação então às atividades de extensão pretendo continuar atuando né muito no laboratório de patologia bucal aprimorando os processos diagnósticos melhorando a infraestrutura do laboratório e também de suporte técnico né do laboratório né a gente tem por exemplo com a pandemia nós mantivemos todo o serviço diagnóstico só que nós estamos sem técnico desde o início da pandemia porque a Gilmara que é a nossa técnica ela ela ficou grávida nesse período de pandemia teve bebê então a gente está tocando a rotina praticamente eu, Felipe e o Rogério sozinhos com o auxílio da nossa bolsista Júlia né nos ajuda a ajuda dela tem sido incomensurável nesse período também e com relação à administração eu pretendo então continuar contribuindo com o meu departamento né eu tenho uma né já já me comprometi em assumir a chefia de departamento em algum momento sou de um departamento que é pequeno tem poucos professores muitos professores do departamento são 20 horas então existe essa expectativa de que né os professores que são DE assumam a chefia então eu já me comprometi em frente aos meus pares de em algum momento assumir a chefia de departamento junto ao PPGO vou continuar atuando eu saí da coordenação mas eu continuo no colegiado delegado do programa então pretendo continuar atuando também no colegiado do PPGO né nesse processo que nós estamos de aperfeiçoamento para atingir os níveis mais elevados de avaliação da CAPES junto ao CCS também pretendo continuar atuando junto à comissão do PIBIC como eu disse é uma comissão que eu gosto muito de atuar e junto à comissão de levantamento das necessidades de infraestrutura prioritárias para pesquisa o CCS a gente já tem discutido isso bastante nessa comissão né que a gente tem muita vontade de que tenham mais laboratórios multi usuários que não seja o laboratório da Odonto o laboratório da enfermagem o laboratório da farmácia que a gente tenha mais espaços integrados mais laboratórios que a gente possa trabalhar integrados né também uma forma de otimizar custos né então esse é um trabalho que a gente tem feito frente a essa comissão e eu pretendo continuar atuando e junto ao USP continuar atuando no comitê permanente do CT Infra bom eu finalizo então este memorial agradecendo a todos os docentes discentes e técnicos administrativos com os quais eu tive a oportunidade de conviver ao longo dessa minha trajetória né na universidade e que foram fundamentais em aprimoramento da minha prática docente né eu digo a gente não é ninguém sozinho né a gente só é alguém quando a gente tem um grupo coesa que a gente consegue trabalhar em colaboração e eu vejo a importância dessa colaboração não só dentro do grupo de pesquisa mas dentro dos professores das diferentes áreas dentro do CCS e até dentro da própria universidade né e agradeço então a atenção de todos e fico à disposição da banca para os questionamentos obrigada ok parabéns professora Helena pela brilhante apresentação é muito difícil sim né em 50 minutos e você foi assim impecável em 50 minutos você conseguiu apresentar e nesse tempo né tão curto apresentar uma trajetória aí de 16 anos né dentro da UFSC brilhante apresentação parabéns obrigada eu passo eu passo agora então a palavra do professor Jean para fazer as argüições e a professora Helena pode ir respondendo à medida que o professor né fazendo algum questionamento para ficar uma conversa mais agradável né para não deixar tudo para o final ali bom obrigada boa tarde a todos né eu gostaria inicialmente de agradecer a Universidade Federal de Santa Catarina em nome de você Eliette das professoras e da professora Eliane e do professor Ricardo que inicialmente abriu a solenidade eu estou muito feliz muito honrado por estar nessa sua banca de titular eu fico muito feliz a gente já se conhece mas eu confesso que eu não conhecia a sua trajetória de modo tão literal como agora eu estou conhecendo e lendo o seu memorial e eu estou muito feliz com toda a sua trajetória que realmente é uma uma trajetória ascendente né eu também gostaria de dizer agradecer e também dizer um boa tarde a todos que estão nos ouvindo e da minha felicidade também de estar aqui ao lado das professoras Maria Antônia e Vânia Fontanella pessoas queridas que a gente pelo menos virtualmente a gente tem se visto ultimamente né às vezes a gente se vê mais presencialmente alguns eventos mas agora virtualmente então é muito legal estou feliz também estar aqui com vocês bom Helena eu li todo o seu memorial como eu falei a sua trajetória é ascendente mesmo eu que bom que todos os seria muito bom que todos pudessem ter todas as oportunidades toda essa sua trajetória que você tem tido e aí com certeza eu vi vou já um pouco para a sua para o final mas depois eu volto com certeza você vai conseguir a sua bolsa de produtividade em pesquisa eu fiquei quase 10 anos tentando a bolsa de produtividade em pesquisa e acho que no décimo primeiro ano foi que eu fui conseguir deu uma festa mas você vai conseguir com certeza essa sua trajetória tudo isso que você está mostrando todas as suas atividades em nível administrativo de produção intelectual os seus escopos deu uma olhadinha depois nas normas lá do PQ mudou alguma coisa em relação aos escopos eu não lembro agora mas você está na trajetória ascendente não deixe de enviar envio todo ano eu sou persistente isso que você vai conseguir com certeza é deixa eu abrir aqui as anotações eu não sabia que você era do do Uruguai não nossa que legal eu sou brasileira naturalizada né eu naturalizei com 30 anos mas eu só nasci de Montevidéu você nasceu lá no Uruguai muito legal eu conheço Montevidéu e é muito legal mesmo e desde o início da sua trajetória quando você foi fazer o doutorado lá em São Paulo não tinha na época o doutorado na UFMG ou foi a opção sua? tinha doutorado na UFMG mas eu queria trabalhar com Biologia Molecular então eu fui para a USP para trabalhar com o Fábio eu fiz eu fiz quando eu decidi não eu vou estava terminando o mestrado com a Cássia ali mas eu queria trabalhar com Biologia Molecular então na época o professor Ricardo estava começando mas era no CCB então eu decidi ir fazer o doutorado na USP por causa disso eu queria trabalhar com Biologia Molecular e eu queria trabalhar com o Fábio eu escolhi o meu orientador e por sorte eu tive a sorte de eu já tinha na época que eu fiz a seleção eu optei por ele como orientador mas teve gente que optou mas acabou mudando de orientador mas eu tive a sorte de ser orientado pelo Fábio excelente excelente orientador e eu vi que aí na você a gente percebe que você foi não é você foi um ponto muito forte na universidade na faculdade você acho posso estar exagerando também mas você fez uma transformação porque você instalou o laboratório de geramento patológico na sua unidade aí então não é isso foi isso eu comecei eu não fiz sozinha é claro que foi muito com a ajuda a Liliane mesmo que não é patologista ela era destomatologista ela foi uma pessoa que me apoiou muito na época que a gente estava batalhando por espaço ela ia comigo para a reitoria eu sempre digo assim a gente tem que incomodar Deus e o mundo quando a gente quer alguma coisa e se tinha uma necessidade muito grande dentro da universidade embora tenha muito bem estabelecido o serviço de anatomia patológica do HU mas quando eu cheguei aqui na UFSC já era muito comum algumas lesões mais simples por exemplo granuloma peripical era cultura do lixo não se fazia análise histológica então eu tive fui eu que comecei o laboratório mas foi muito com o apoio dos outros professores aí aqui eu ressalto principalmente a Liliane e depois com a entrada do Felipe que o Felipe entrou em 2007 eu comecei o laboratório em 2006 e o Felipe entrou em 2007 na época também que abriu essa vaga do Felipe existia a possibilidade de um outro professor passar para a patologia bucal e aí eu na época eu e a Liliane até batemos bastante pés olha é importante abrir para um patologista porque não tem como manter não tem como a gente querer ter um laboratório de patologia bucal com um patologista somente então foi foi uma batalha assim claro que isso não foi somente meu e aí eu acho que me perguntou do doutorado eu acho que o fato de ter feito graduação no lugar mestrado no outro doutorado no outro ter entrado aqui isso também foi importante porque fez com que eu carregasse uma bagagem que também me ajudou nesse processo de tentar conseguir montar os laboratórios de diagnóstico e de pesquisa aqui no programa legal e vamos parabenizar também a professora Liliane que é muito bom o apoio principalmente esse apoio da estomatologia e que com certeza vocês estão tendo os frutos de todos os métodos dessa construção então isso é muito importante eu fiquei por exemplo 11 anos sozinho no laboratório eu montei e fiquei 11 anos sozinho mas parabéns lindos os laboratórios vocês você e toda a equipe né Liliane Felipe Rogério enfim o outro professor também construindo então isso é muito legal isso ajuda também não só a própria a própria disciplina a própria faculdade mas também a pós graduação e você também você falou que nesse projeto que vocês fazem em consultoria vocês tem dinheiro para manter o laboratório tal tal e com relação a anticorpos também sim assim a gente usa principalmente né principalmente para a manutenção do laboratório diagnóstico então por exemplo acabou para a fim às vezes o processo de compras da universidade ele às vezes ele é difícil ele não é simples né ele é difícil então a gente acaba utilizando essa verba desse projeto dessa consultoria para conseguir comprar pelo menos aqueles reagentes básicos que às vezes a gente não consegue comprar pelo centro né mas sim esse ano por exemplo tinha acabado o tampão né o TRIZ nós compramos via o projeto então ele ajuda muito não é muito dinheiro que entra né já é um dinheiro bem pouquinho mas é um dinheiro que tem nos ajudado muito nós por exemplo agora no meio da pandemia além da gente estar sem técnico o nosso estotécnico estragou então via esse projeto a gente consegue né viabilizar essas coisas que surgem ao longo do caminho legal é muito legal vocês também prestam um serviço né de particular só vocês óbvio tem o apoio né da universidade então e também uma preocupação em relação essa questão com relação a seguro porque hoje em dia todo principalmente particulares né eles qualquer qualquer coisa eles querem para a justiça então tem que ter esse cuidado também em relação a vocês né e eu também queria parabenizar a FAPESC né muito legal vocês são ricos aí a FAPESC olha que a gente não é rico olha que a gente não é a FAPESC né mas eu não posso reclamar assim a FAPESC aqui tem sido uma mãe para mim nós conseguimos montar o laboratório de patologia ali graças a um projeto da FAPESC agora nós tivemos um projeto contemplado com cultura de células que vai servir também para a gente fortalecer ali a cultura de células via FAPESC na pós-graduação também como eu disse nós tivemos um corte de 40% das bolsas CAPES mas hoje nós temos algumas bolsas FAPESC que também nos auxiliam então a gente não pode se queixar da FAPESC não é muito bom parabéns a FAPESC também a vocês que submetem os projetos de excelência e a FAPESC por financiar também uma dúvida que eu tive quando eu li no seu memorial que você era substituta então o seu concurso foi aproveitado como docente permanente é isso? não ou você teve outro concurso? foi do primeiro concurso eu fiz o primeiro concurso para adjunto que foi aquele da patologia geral que eu falei que eu fiquei em segundo lugar que ficou a professora Maria Inês que eu fiquei em segundo lugar então naquela época tinha uma vaga mas existia a perspectiva da segunda vaga porque o professor Nazareno estava indo para a vaga de um outro professor aposentado do departamento de odontologia e iria vagar a vaga dele a vaga dele ia ficar disponível no departamento de patologia então seria possível aproveitar esse concurso só que até esse trâmite esse trâmite burocrático todo ocorrer teve o concurso de substituto e eu acabei ficando um ano como substituta aqui na UFSC mas eu fui contratada naquele primeiro concurso que eu fiz que foi para a professora de adjunto ah legal entendi é muito bom é você falou também que eu acho que tem a gente tem realmente que fazer acabar pelo menos para os alunos ou pelo menos deixar um microscópio para que eles conheçam o que é o microscópio mas eu acho que a tendência mesmo é essa questão virtual mesmo acho que não tem para onde correr e aí eu queria saber porque como a gente faz prática de patologia e se você tem além acho que você vai falar das imagens mas é uma dificuldade muito grande de prender a atenção dos alunos nas práticas da patologia você tem alguma sugestão em relação a isso olha eu confesso essa semana está sendo uma semana de experimentação para mim porque a gente eu estou dando aula prática hoje também eu dei aula toda manhã e essa semana eu fiz uma atividade diferente com eles eu sempre faço as atividades via Moodle faço explico todas as atividades via síncrona e abro as atividades e eles fazem via Moodle e eles sempre vão super bem é uma coisa espetacular os alunos costumam ir muito bem e essa semana eu fiz diferente eles disse olha eu vou fazer atividade avaliativa deles porque eles têm a nota deles metade atividade prática metade a prova então eles são avaliados por essas atividades práticas e eu fiz a atividade de ir chamando e explicando os casos era aula de cistos de ir explicando os casos e ir chamando por nome e ir fazendo perguntas foi terrível eu fiquei realmente impressionada porque a gente tem a impressão de que eles estão aprendendo na modalidade online mas assim quando eu fiz essa atividade eu até estava com a Andressa que a Andressa está fazendo estágio de docência comigo na disciplina na disciplina de patologia bucal até depois eu até comentei com ela Andressa tu viu como é que foi foi muito frustrante de ver coisas assim de confundir por exemplo o cisto dentígero com o cisto reticular então eu não sei se a gente vai continuar nessa modalidade online sabe porque eu acho que é diferente assim eu acho que quando a gente está no presencial que o aluno está no microscópio e eu acho complicado assim o aluno sair de um curso de odontologia não ter visto o microscópio não ter aprendido a analisar uma lâmina a gente vê na pós-produção tem vários alunos que não são do diagnóstico mas que trabalham com microscopia então acho que é importante assim eu já no início da pandemia eu já achava que era uma coisa que vinha para ficar hoje eu já não acho mais hoje eu acho que a gente tem que voltar para o presencial e para o microscópio mesmo sabe eu acho que essa parte de patologia digital eu acho que para os alunos ela vai ser muito útil como eu disse eu quero fazer esse banco de margens quero disponibilizar para os alunos eu acho que é importante para eles estudarem as lâminas para eles aprenderem mas eu não acho que a gente tenha que deixar de usar o microscópio eu acho que a gente tem que continuar usando a microscópia nas aulas de patologia bucal isso eu constatei recentemente porque até alguns meses atrás quando me perguntaram a gente disse não a gente não volta mais para o microscópio agora eu já acho que não já acho que a gente tem que voltar é difícil é difícil realmente é difícil a gente realmente fala tudo e vê isso que você falou do que você constatou também ocorre igualmente aqui também Helena você é uma coisa que você falou aí que eu não sei o que você pensa quando eu estava lendo que você participa do laboratório você colocou assim determinação do diagnóstico eu achei estranho essa palavra determinar o diagnóstico entendeu então não sei definir o diagnóstico talvez você já terminou talvez eu tenha usado uma tecnologia não adequada né conclusão não é para você depois dar uma olhada é concluir o diagnóstico mesmo mais adequado e aí você você é coordenadora ou você deixou de ser? não eu agora quando eu entrei na quando eu saí para o postdoc o Felipe ficou como coordenador Felipe Módulo ficou como coordenador e depois quando eu assumi a coordenação do PPGO o Felipe também assumiu a coordenação do laboratório porque aí ficava muito pesado para eu continuar na coordenação do laboratório e na coordenação do PPGO e aí depois eu saí da coordenação do PPGO no início desse ano mas o Felipe continua aí coordenador no laboratório e eu espero que ele continue coordenador também por um tempo acho que é importante também essa responsabilidade assim de ficar um tempo eu fico um tempo o Felipe fica outro tempo o Rogério fica outro tempo porque é bastante exaustivo né Jean principalmente a parte de compra de materiais na universidade digo uma coisa que a gente perde um tempo gigantesco e quem fica responsável por toda a organização do laboratório compra de materiais tudo isso é o coordenador do laboratório legal uma coisa que você colocou também que você falou aí eu quero parabenizar a sua apresentação memorial foi excelente os slides bem bem organizados muito bonitos parabéns você colocou aí na perspectiva antes da perspectiva você colocou o curso é nota 4 da pós-graduação aí 4 nós saímos de uma nota nós fomos 3 4 e 4 não mas não é não é nota baixa né isso não é uma nota baixa entendeu não é uma nota baixa mas nós tivemos 40% de corte de bolsa por causa da nota 4 entendeu mas isso são outras questões entendeu mas nota 4 não é uma nota baixa existe umas notas 4 em ascendência e nota 4 que não está em ascensão eu acho que não é o caso é um curso em ascensão então isso tem tem que ter um um certo olhar entendeu essa questão das bolsas é um talvez uma coisa mais local também enfim mas não é uma nota baixa exatamente uma nota 4 mas sabe eu participei da câmera de pós-graduação e a gente sente assim e até dentro da do CCS assim a gente não é que a gente se sinta discriminado mas por exemplo o print o print nós nós tínhamos feito um projeto para o print da UFSC mas depois nós fomos removidos do projeto print hoje a gente não participa do projeto print porque nós somos 4 mas enfim isso tem um impacto muito grande a gente continuou ainda tendo as bolsas de PDC mas por exemplo a bolsa PDC esse ano tem uma bolsa de 6 meses pois é mas é uma questão local então aqueles cursos aqui por exemplo que que considerem ascensão eles participam do print aqui aqui não eu aqui participo aqueles que os relatórios apontam que está em ascensão eles participam do print a gente participa do print na UFSC foi uma das condições para a UFSC ser contemplada com o projeto print foi que os programas de pós-graduação nota 4 não estivessem no projeto enfim então nós acabamos eu acabei participando ali das comissões porque eu era membro da câmera e aí eles chamaram alguns professores que eram que eram membros para participar dos editais de inserção para mim foi muito rico também foi muito importante foi muito bom mas a gente não participou a gente acabou participando assim às vezes tem algum evento que é da enfermagem que a gente consegue via print que a gente consegue aproveitar ou algum evento que é da da farmácia mas o PPGO ele foi tirado do projeto print por ser nota 4 então a gente sente muito na pele o fato de ser nota 4 sabe mas não é nota baixa e eu acho que isso de certa forma fez a gente olhar para frente fez a gente se organizar olha e eu digo assim eu participei de todas as reuniões da CAPES e eu voltei de todas as reuniões da CAPES com a certeza de que nós não somos 4 de que nós somos 5 a gente só precisa mostrar que é 5 sabe mas a gente é um programa que tem professores que são muito produtivos a gente tem vários alunos que vão fazer estágio no exterior a nossa internacionalização hoje está muito forte então por isso que eu digo eu não acho que o BPGO é 4 eu acho que o BPGO é 5 só que a gente precisa que a CAPES também ache que a gente é 5 olha mas quem sabe localmente você não possa mudar isso aí na sua universidade uma coisa que você colocou aqui também eu já estou indo para o final essa disciplina optativa de preparação para pós-graduação o que seria isso? seria uma disciplina uma carga horária pequena mas que ensinasse os alunos o caminho para a pós-graduação o que é importante atualizar no Lattes como fazer um currículo no Lattes certinho como fazer os registros por exemplo no ResearchGate no Orsid o que precisa para entrar o que significa você estar em uma pós-graduação como construir um projeto para a pós-graduação qual que é o objetivo de uma pós-graduação então seria mais nesse sentido de uma preparação para aquele aluno que tem vontade porque a gente vê muitas vezes o aluno que entra na pós principalmente nos cursos de estrito senso e na odontologia isso acontece muito o aluno entra achando que vai fazer uma especialização e não é o objetivo de um mestrado e de um doutorado então a vontade que eu tinha de oferecer essa disciplina era justamente para mostrar o que a gente pode ter de uma pós-graduação de um mestrado qual que é a diferença de um mestrado acadêmico para um mestrado profissionalizante qual que é a diferença de uma especialização de um loto senso para um curso de pós-graduação de estrito senso mais nesse sentido assim que eu acho que os alunos tem essa principalmente que estão terminando e às vezes ficam meio perdidos sem saber muito bem se vão fazer residência se vão fazer mestrado se vão fazer especialização qual o caminho né seguir nesse sentido legal aqui a gente permite que o aluno de iniciação bolsista faça alguma disciplina tronco do curso de pós-graduação se matricule tudo a gente tem a gente tem começado a fazer isso também a gente tem agora na pandemia vários alunos nossos da graduação acabaram alunos por exemplo meus que são alunos de PIB que dizem quem sabe tu faça às vezes não estavam fazendo disciplinas ainda faz uma disciplina lá da páscoa com a gente então na última disciplina que teve da metodologia do ensino ali da patologia que a gente do metodologia do diagnóstico laboratorial tiveram duas alunas da graduação que fizeram a disciplina com a gente de forma online então isso é muito bom também é uma forma de você captar o aluno para a pós-graduação perfeito e uma coisa que você falou que eu acho importantíssima eu acho que isso deveria ser uma coisa em todo o país em relação às universidades a questão dos laboratórios serem multi-usuários essa questão de um eu tenho aqui a gente está montando também biologia molecular e o de cultura de célula mas eu tenho os equipamentos desde 2013 de um projeto então aí um monta um outro monta outro eu acho que essa questão de laboratórios multi-usuários eu acho muito importante porque a universidade gastaria menos dinheiro certamente economizaria e todos poderiam óbvio de forma ordenada controlada usar esses laboratórios entendeu e os resultados até fazer outras parcerias enfim eu acho que essa questão deveria ser uma coisa nacional laboratório multi-usuários em todas essas universidades entendeu eu acho que o caminho é esse até custo de consumo entendeu eu acho que deveria ser por aí eu acho na UFSC que é muito forte a questão dos laboratórios multi-usuários nós temos vários laboratórios na universidade que são por exemplo a gente tem o centro de microscopia que tem toda a parte de microscopia eletrônica microscopia de varredura que é um laboratório multi-usuários então nós temos hoje vários laboratórios na UFSC que são multi-usuários e que tem essa funcionalidade então o que a gente tem discutido dentro da comissão de infraestrutura é justamente tentar ter mais esses laboratórios multi-usuários também dentro do nosso centro eu sempre dou o exemplo de sala fria nós estamos começando agora o laboratório de culturas e a gente tem uma sala fria que é minúscula com um freezer que faz um barulho gigantesco então a gente vê a necessidade poxa vamos fazer uma sala fria do CCS que aí todo mundo coloca esses freezers menos 80 ali coloca os botijões de nitrogênio líquido ali que vai ser um local bem refrigerado até para alimentar os botijões quando vem nitrogênio líquido fica mais fácil então a gente sente assim quem trabalha com pesquisa sente um pouquinho assim essa necessidade e é uma das coisas que a gente vem tentando né a professora Eliana e o professor Ricardo Magini também estão nessa comissão que a gente está tentando né mudar aqui dentro do CCS ainda tem um pouco essa coisa e aqui na UFSC embora a gente tenha hoje muitos laboratórios multiusuários se a gente for por exemplo para algumas áreas por exemplo na farmácia antigamente o professor tinha sua sala e seu laboratório lá nas ciências biológicas também o professor tinha sua sala e o seu laboratório então cada professor tinha um laboratório né então isso é muito contraprodutivo em termos não só de questão de financiamento da pesquisa de ter materiais né de material de consumo mesmo a gente vê pela imuno quanto mais trabalho tiver fazendo acaba saindo mais barato a imuno estoquímica né mas também pela questão do espaço físico a gente tem muito pouco espaço físico no CCS então a gente tenta nessa comissão é bastante recente né espero que ela vai adiante mas o objetivo é justamente que a gente consiga melhorar algumas coisas dentro do centro nesse sentido perfeito a minha uma minha última pergunta enfim você entrou acho 2000 e qual foi o ano que você entrou na universidade é 2005 2004 2005 isso então você entrou na universidade e qual é a sua a sua percepção de antes comparando-se com agora você falou de cortes de bolsa essa bolsa que você falou deve ser do PNPD CAPS que está bloqueada realmente todas estão bloqueadas está havendo mesmo um corte o CNPq por exemplo não divulgou o resultado porque não se sabe se vai ter ou não o dinheiro as bolsas de produtividade também não se sabe entendeu não tem o dinheiro ainda então muita coisa mudou muito principalmente na atual conjuntura então gostaria de saber sua opinião e as perspectivas em relação a isso desde quando você entrou até quando você e agora com essa realidade nova Gia eu vejo assim se a gente falasse aí claro que sim vai entrar num campo político não tem como não entrar mas eu vejo assim até a entrada desse novo governo eu via que as coisas estavam indo para frente e melhorando muito quer dizer estava mais fácil mais bolsas mais oportunidades quando eu fiz o meu pós-doutorado eu e o Márcio fizemos juntos lá em Londres nós ganhamos três bolsas cada uma nós ganhamos CAPES CNPQ e Ciências Sem Fronteiras então veja que isso foi 2013 então veja a riqueza que se tinha de bolsas de oportunidades nessa época que nós fomos contemplados a gente acabou optando pela CAPES mas nós ganhamos os dois ganhamos fomos contemplados com as três bolsas então eu vi assim que tinha uma tendência a melhoria muito grande mas atualmente assim e tem dia que até assim é fácil até a gente entrar até numa certa depressão nesse sentido a gente começa a ver as dificuldades que a gente tem na situação atual que a gente tem de corte de bolsa de corte a gente viu o CNPQ que está passando agora pelos cortes do CNPQ então isso tudo impacta muito na nossa vida principalmente para quem faz pesquisa para quem faz ensino e extensão também a gente acaba sentindo muito esse impacto então eu vejo essa avaliação se você tivesse me perguntado isso talvez há alguns anos há três anos atrás eu vejo como uma melhoria importante dentro da universidade que a gente a gente conseguia sentir essa melhoria mais facilidade para fazer compras tudo isso e agora não agora parece que tudo teve uma travada parece que tudo estacionou parece que a gente está andando para trás às vezes então na atual conjuntura e eu espero que isso também mude a gente eu sempre digo a gente tem que ser muito otimista espero que isso daqui para frente melhore um pouco mas se eu olhar o que eu tinha de estrutura quando eu entrei para hoje ela é muito diferente como eu disse quando eu entrei a gente não tinha estrutura nenhuma de pesquisa e de diagnóstico hoje nós temos eu acho que a gente ainda tem que melhorar muito a estrutura biologia molecular a gente ainda não tem tem algumas coisas que ainda precisam ser melhoradas mas melhorou já muito muito mas atualmente com o atual cenário que nós temos eu vejo que a gente deu um passinho para trás teve um certo retrocesso nesse sentido não sei se eu respondi tua pergunta não tranquilo mas espero que a gente volte a ser feliz de novo eu já finalizei eu já finalizei eu gostaria de fiquei muito honrado não é e confesso que eu fiquei até surpreso pelo convite viu Helena eu agradeço muito o seu convite eu fico muito honrado pelo seu convite e dizer que a sua trajetória é linda você faz a diferença com certeza na sua universidade na Universidade Federal de Santa Catarina e com certeza seu trabalho está sendo reconhecido e vai ser reconhecido por aqueles que você almeja também então só gostaria de agradecer a você e parabenizar a sua família e a sua família na Universidade Federal de Santa Catarina ao Centro de Ciências da Saúde à faculdade aos seus colegas por ter assim você e um grupo tão eficiente então muito obrigado e é isso que eu tinha para falar eu que te agradeço Gia honra é minha de se ter aqui na minha banca você é um exemplo para a gente viu é pesquisador de CNPq é um baita de um patologista né a honra realmente é minha tá Gia obrigado desculpe colegas eu precisei pedir o marido para parar a máquina que é elétrica que está fazendo barulho então assim professor Gia muitíssimo obrigada né pela sua até o momento né pela sua participação nas arguições né da da nossa colega Helena que se saiu né professor muito bem respondeu todas as perguntas e está muito tranquila parabéns também por isso viu Helena você está muito segura muito tranquila né até esse momento vai continuar com certeza a gente vai dar uma paradinha fazer uma pausa de uns 15 minutos tá então a gente pede o pessoal para daqui a 15 minutos a gente está voltando sim né com as arguições né das duas professoras e minha no final então a gente vai dar uma paradinha para tomar uma água para dar uma certo então daqui a pouco a gente está voltando tá bom 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Nesses quatro anos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto